Ok, começamos. Bom dia, então. Bom dia. Estamos indo aí para o quarto encontro, né? E aí, o que é um paradigma? Vocês descobriram? Eu vi que o Gabriel até discutiu isso recentemente. O que é um paradigma? O que é um paradigma? É, não foi no grupo de vocês? Não foi bem o que é um paradigma, né? A gente estava discutindo qual que seria um modelo de ciência interessante para a psicanálise. Acho que não necessariamente um... Acho que seria outra acepção, o paradigma. Se bem que o modelo de ciência também pode ser um paradigma, né? Se eu pensar naquele texto da Marcia, tem muitas acepções. Sim, sim. Aquele texto que está dentro do livro... Aquele livro que o Bruno mandou para a gente, que tem... A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. Isso, que tem alguns autores e tem uma única mulher ali, né? A Margaret Masterman. Isso, nesse texto aí, ela lê o livro do Kuhn, As Revoluções Científicas, né? E ela levanta 21 sentidos diferentes para a paradigma. Então, eu acho que a gente está diante de uma certa... E um deles é modelo, né? Que aí daria para pensar o que o João falou. Um modelo de ciência. Um paradigma de ciência. Sim, e um deles, que foi o que eu achei mais legal, e eu quero ler esse livro do Kuhn pensando nisso, é... Como é que é? Uma... Como é que ela fala? Um... Não é jogo. É como se fosse um baralho anômalo. Um jogo de cartas anômalo. Tem essa opção, baralho de cartas anômalo. Então, um paradigma pode ser muitas coisas, né? E eu acho que o preciado traz aí para a gente uma... Uma apresentação, né? Acho que a gente não precisa tomar isso como... Como a verdade absoluta, mas eu acho que ele faz aí alguma apresentação muito baseada também no Bruno Latour. Esse texto do Latour que ele cita, eu encontrei e trouxe alguns trechos para a gente também. Eu vou passar, então, para a apresentação do PowerPoint aqui. Como é mesmo que eu faço isso, João? Share screen? Isso. Tá, vai aqui. Foi? Foi. Tá iniciando aqui. Aí, pessoal, acho que você tem que expandir aí o slide, porque a gente tá vendo a tela toda. Tá. Acho que você iniciar a apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, foi, né? Então, vamos lá. Encontro 4 ainda nessa temática de saber e autoridade. Ainda tá para a gente o slide junto com a barra de slides. Acho que dá para você iniciar a apresentação. Acabou até iniciar a apresentação. O Gilberto pode ajudar a gente também, que ele é um... Bom, mas agora ela tirou tudo, né? Aham. Vou começar de novo. Foi. É lá em cima. Deve ser a apresentação de slides. Vai lá em apresentação de slides, lá em cima na barra. Não mudou para vocês? Não, mas ela clicou. Eu vi que você clicou mesmo. Eu não tô vendo. Eu tô passando de slides. Aí. Tá passando? É, não tá. Talvez a gente vai ter que fazer com... Stop sharing. Mas você foi em apresentação de slides, lá em cima? Eu não vi. Ela foi embaixo, na verdade, naquele atalho de baixo. Acho que, como parece que é uma apresentação diferente... Agora sim. Aí, agora foi. Então, tá bom. Eu tinha, a princípio, pensado em relembrar um pouquinho o que a gente discutiu na última, mas só que, como tem muito slide que eu fiz para frente, eu não sei se vale a pena. Eu vou pressupor que quem não estava assistiu, tá bom? Mas, assim, só brevemente. A gente passou pelo texto do Freud, né? Esse texto de 1908, As Teorias Sexuais Infantis. A gente discutiu o quanto, né? A necessidade de saber da criança, né? O quanto a investigação dela não brota ali de maneira espontânea, né? Não é algo, uma espécie de necessidade inata. O Freud vai dizer que ela é despertada, né? Pelo ferrão das porções egoístas. Esse ferrão é justamente a notícia da chegada de um novo bebê, de um irmãozinho. A gente discutiu o quanto essa chegada de um terceiro é lida inicialmente como uma ameaça, né? Esse terceiro que chega é recebido com hostilidade, porque é alguém que ameaça o meu lugar estabelecido ali, né? No desejo parental. Só daí a gente consegue, de alguma maneira, pensar, né? O quanto essa chegada de um terceiro já chega para a criança apontando a existência de um além, o outro deseja para além de mim. E é isso que vai levá-lo à formulação da pergunta, né? De onde vêm as crianças. E aí o Freud vai dizer que essa frase quis dizer inicialmente de onde saiu essa incômoda criança, né? Ela quer saber de onde vêm as crianças justamente para se livrar desse irmãozinho que está vindo aí. Então o Freud diz disso, né? De pensar, né? A necessidade de pensar tem a ver com a tentativa de evitar a recorrência de acontecimentos temidos. Eu falei um pouquinho dessa autora, Sofia Mijola. E ela fala do quanto o pensamento vem justamente desse desmoronamento, né? Foi uma palavra que eu marquei bastante aí, né? Desmoronamento, desabamento desse solo das evidências, né? Das certezas. A Alba Flesler, que é uma autora lacaniana, então tem mais intimidade aí de linguagem com a gente, ela traz essa ideia de que o esforço de saber, ele é despertado pela queda de uma crença, justamente essa crença aí, né? A criança descobre um dia com grande decepção que não era o que acreditava ser o falo, né? Justamente isso que completa o desejo do outro. Então a Alba fala isso, né? Que a busca de saber se inicia numa negatividade em relação ao saber consabido, ou seja, fica-se sabendo o que não se sabia. E o que vai mobilizar a criança a querer saber a causa do que aconteceu, né? Tem a ver com isso aí, né? Querer saber de onde vem o intruso que a destronou. Então a gente discutiu um tanto isso, né? O tanto que cair de um lugar fálico para o outro tem a ver com a dor narcísica. A gente também discutiu o quanto bem a criança formula essa pergunta e ela vai endereçá-la aos seus adultos, ela vai percorrer esse caminho que é o que ela conhece, né? Que é endereçar aqueles que ela reconhece como fonte de saber, os seus adultos. E por motivos diferentes, esse caminho já conhecido vai fracassar, né? Seja porque ela, enfim, recebe uma resposta evasiva, recebe uma historinha da segonha, ou então ela é reprimida, né? O que é importante marcar aí é essa insatisfação. A criança não recebe uma resposta contenta aí para essa pergunta que ela formula, né? E a partir daí o Freud fala que se coloca o incêndio de um primeiro conflito psíquico, né? Ela recusa essa historinha que o adulto fornece, por exemplo, a historinha da segonha, mas ela também ainda não tem uma formulação que dê conta aí dessa questão. Então o Freud vai falar que a criança muitas vezes mantém em segredo as suas investigações. E aí eu trouxe para vocês esse trecho que está no texto do Freud sobre Leonardo da Vinci, onde ele está falando mais ou menos a mesma coisa que ele falou em 1908, mas aparece essa expressão aí, né? O ato de descrença. A descrença é um Glaube em alemão. E é algo que depois, até ali no grupo do Seminário 3 com a Flávia, a gente estava falando um pouquinho disso, né? O Lacan também usa essa noção, mas muito na psicose. Não que o Freud não use na psicose, ele também pensa muito isso, a partir da paranoia e da neurose obsessiva, né? Mas tem esse aparecimento aí, esse acontecimento, que é usar esse termo nesse texto onde ele está falando da criança e da pesquisa, né? Então ele fala desse ato de descrença da criança, e que é a partir daí que a criança pesquisa pelos seus próprios caminhos. Então que a criança comece a investigar já é efeito de um ato, né? A gente tem notícias de que houve um ato, de que ela descreu, sei lá, desacreditou os seus adultos, né? Então a gente discutiu tanto que isso inaugura aí uma nova relação subjetiva em relação ao saber, né? Mas também em relação ao outro. Porque o que está em questão aí é uma desistência, né? É um abandono. A criança desiste de acreditar nas ficções que os adultos entregam ali, né? Então o que está em questão aí é um abandono, é uma renúncia. Isso é uma iniciativa da criança, né? Ninguém mandou ela não acreditar, ela faz, porque ela atinge uma impossibilidade, né? Um limite lógico. A gente discutiu um pouco essa relação de impotência e onipotência. Tem um prêmio que é essa grande inauguração aí desse momento constitutivo da subjetividade, né? Porque o que cai nessa operação de descrença não é só o conteúdo da crença, né? Do tipo, ah, cegonha, as crianças não são trazidas, os bebezinhos não são trazidos pelas cegonhas, né? Mas também é aquele que servia de garantir a crença, né? Então o adulto enquanto fonte de todo saber. A gente pensou um pouquinho isso, né? Essa dupla queda. Se a criança cai de um lugar fálico para o outro, o adulto cai do lugar de onipotência, né? Desse lugar de tudo saber. E isso vai implicar um redimensionamento, né? Então é uma nova relação ao saber. Nem o outro é totalmente potente, nem eu sou absolutamente impotente, porque enquanto o outro tudo sabe, eu fico num lugar de impotência, né? Então tentar por si, por seus próprios caminhos, desvendar os enigmas da castração, lançar-se, né? Na construção das próprias ficções. Já diz aí desse ato de descrença e também marca uma indiferença em relação ao casal obediente, né? Que a gente discutiu do conto da Clarice. Já é ter as suas próprias histórias aí para contar. Então é aí também que a criança descobre que ela pode mentir, né? A partir de uma mentira do adulto, ou disso que ela supõe ser uma mentira do adulto. Então é o fim também da transparência psíquica. Não sou transparente para o outro. E, na verdade, é uma opacidade que se coloca em relação a mim mesmo, né? Eu também não sei onde é que estão os limites entre verdade e mentira nas ficções que eu construo e eu conto, né? Então esses mesmos autores aí, Guérin, Lenormand e Racial, que fazem essa espécie de pesquisa, né? E sobre a descrença, eles pensam também esse ato de descrença na relação de Freud com a própria teoria. Por exemplo, quando ele, na carta Fliis, admite que desistiu, né? Da sua neurótica. Tem aí um abandono, um ato de descredici e da própria teoria. Então eu acho que isso é importante até para a gente pensar aí hoje. Onde é que o preciado cutuca os psicanalistas, né? Onde é que ele nos convoca, né? Se não é um pouco nesse ponto aí de algo a ser abandonado também, né? Então esses autores reconhecem aí um ponto de virada na teorização freudiana, enquanto ponto de virada, enquanto marco, assim como esse ato de descrença infantil é também um marco, né? Que inaugura uma nova relação ao saber e ao outro na vida psíquica da criança. Também é que eles pensam esse marco na teoria do Freud, né? Um ponto sem retorno. Porque a partir daí, né? Onde o Freud perde esse firme chão da realidade, uma nova teorização pode surgir, que é justamente a realidade psíquica, a fantasia, né? A gente discutiu um pouco isso, né? Enquanto um processo de análise implica atos de descrença. Eles também apontam o quanto não se trata a partir dessa descrença de cair num pessimismo, né? Mas justamente no entusiasmo, né? Num aposta. E é isso eu que estou propondo, né? A ideia de que é possível estabelecer novos laços que não necessariamente consistam o outro numa relação de tudo saber, né? Novos laços que não por essa via da unipotência servidão, né? E aí eu lembrei, trouxe pra vocês também um trechinho do conto da Clarice, que é aquele, num salto, vou lambergrata a mão de quem me ama e me liberta, né? E aí eu propus ali no fim, se nessa máxima do Lacan, né? Onde ele fala que o psicanalista se autoriza por si, né? O psicanalista se autoriza por si mesmo. Ele também pensa isso em relação ao ser sexuado, né? O ser sexuado e o psicanalista se autorizam por si mesmo e por alguns outros, né? Então, o que eu propus ali no fim pra vocês é se a gente pode pensar esse por alguns outros um pouco nessa chave do Companheiros na Descrença. Esse Companheiros na Descrença é algo que aparece no texto do Freud, Futuro de uma Iglusão, de 1927. É uma expressão que ele toma do Hein, um poeta, que ele cita muito, por exemplo, lá no texto do Xixi, né? Mas foi a minha proposta aí pra vocês, né? Se a gente pode pensar esse alguns outros enquanto laços que a gente estabelece que não se dão por essa qualidade, né? De um laço que se dá pela consistência absoluta de um outro, um grande mestre, mas justamente por essa via de somos todos aqui um pouco órfãos e Companheiros na Descrença, né? Alguém tem alguma questão do último encontro? Sigo. Sigo. Pode seguir. Então tá. Estão dando aí consequências ao que a gente pensou. Ao que eu tentei construir conjuntamente aí com vocês, né? Parece que a gente pode afirmar aqui pra Freud o que conduz a busca de saber é um desmoronamento, né? Então é um desmoronamento que é também um desmoronamento do meu lugar, né? Eu acho que o Preciado tá fazendo isso um pouco com a gente, né? Tirando um pouco o nosso chão aí, né? Desmoronamento do meu lugar no desejo do outro, um desmoronamento que me concerne, que me coloque em questão, um desmoronamento das minhas certezas, inclusive a certeza de quem eu sou, né? De quem eu sou pro outro e qual é o meu lugar no mundo. Então, saber se constrói de desabamento e em desabamento. Tem algo aí que é poder também deixar cair, né? Então, dessa forma que a criança se lance a pesquisar por seus próprios caminhos, já é efeito de uma deposição de autoridade do saber parental, da autoridade do saber parental. Ainda que ela o faça sem saber, né? Não é dessa ordem da consciência, né? Ainda que ela o faça sem saber e silenciosamente. Então, me parece que esse abandono, essa desistência, ela desiste de investir nesse caminho que é consistir um outro todo poderoso. Não é conscientemente. Essa desistência se dá em outro lugar, né? Então, a gente pode dizer que se há pesquisa, né? Se há investigação, é porque houve ato de descrença. E mesmo sem saber, nesse ato, a criança deslegitima a autoridade do saber parental. Eu acho que hoje, pra mim, a palavra que tá piscando aí é essa, legitimação e deslegitimação, né? Então, ela deslegitima a autoridade desse saber parental, mesmo sem saber. E é aqui que nasce a possibilidade de uma nova maneira de se vincular ao outro e ao saber, né? Então, dei a importância desse momento, mais uma vez. Então, acho que uma pergunta é o que esse momento diz da relação entre autoridade e saber, né? Me parece que aponta que não há um que tudo saiba, não há um que garanta, né? Por mais que a gente busque nos nossos mestres algo assim, tá deflagrado que esse um não existe, né? Também outra coisa que eu queria explorar com vocês é a ideia de que uma autoridade, uma autoridade de saber, por exemplo, diz algo da encarnação, né? Aquela ideia do outro encarnado, né? De que, inicialmente, os pais são a encarnação desse grande outro aí, né? Mas o que está em questão aqui, nesse momento, é justamente uma desilusão, uma desidealização, uma queda, né? Então, aquilo que a gente discutiu, cai o conteúdo da crença, mas cai também quem a sustenta. Estou querendo saber se a gente pode pensar isso aí como uma passagem do Outrão, do Lacan, ao Outrinho. Eu sei que o Lacan tem um seminário, 16, do Outro ao Outro, tem pouquíssima leitura desse seminário, não é exatamente, não, não é uma referência a isso. Isso aqui é a partir do que a gente construiu até agora. Será que a gente pode pensar esse momento da constituição subjetiva como uma passagem do Outrão ao Outrinho? Porque o que se deflagra aí é que há uma questão de poder em jogo, que é justamente o poder que está em jogo é esse de encarnar, né? Encarnar o grande outro. A autoridade tem a ver com se apoderar de um poder ali, né? E justamente também de um primeiro posicionamento da criança que não aquiesse a autoridade de um saber, mas o recusa e o deslegitima, né? Então, se de um lado tem essa dimensão de autoridade de saber, eu estou querendo que a gente comece a pensar a questão da autoridade de saber, né? Uma letrinha aí que faz muita diferença. Então, parece que esse momento de virada da constituição subjetiva nos convoca a colocar em evidência o Outrinho, né? Talvez tenha um lugar um pouco relegado nas reflexões lacanianas. Não sei se eu sustento isso tanto, eu tenho essa impressão. A queda de uma autoridade de saber, né? Uma autoridade nessa dimensão aí do saber coloca a seguinte questão. Como é que um saber se legitima? Eu acho que esse é o ponto da nossa discussão hoje em relação ao paradigma, né? Então, será que na ofandade do saber, né? A gente não tem alguém que tudo, né? Papai não sabe tudo. Será que a gente pode contar uns com os outros, né? Outrinhos, né? Enquanto companheiros na descrença. E aí eu acho que tem um caminho a ser percorrido para fazer desse Outrinho, que inicialmente é recebido com hostilidade, fazer dele um par, né? Um companheiro, um companheiro na descrença. E aí nesse caminho também que se colocam os narcisismos das pequenas diferenças, né? No que que, sei lá, a pola é diferente da causa freudiana, né? Tem a ver com os narcisismos, né? Então, são pontos que eu quero que a gente pense hoje, né? Os paradigmas e os outrinhos e esses companheiros na descrença aí. E aí, retomando, Freud, lá no texto dele de 1908, né? Ele diz que quando ele começa a apresentar, porque a gente não entrou nisso no último encontro, né? Ele apresenta três teorias sexuais infantis lá, né? E ele fala, assim, que essas falsas teorias sexuais, justamente as teorias que as crianças formulam, né? Essas falsas teorias sexuais que agora examinarei, possuem em todas elas uma característica muito curiosa. Apesar de grotescamente equivocadas, cada uma delas contém um fragmento de verdade. Nesse aspecto, análogo às, assim chamadas, geniais tentativas de solução dos adultos para os problemas do mundo, os quais são super complexos para a razão humana. Então, vocês lembram que da última vez a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como nesse texto o Freud está elevando essa produção infantil ao estatuto de teoria, né? O que será que ele quer com esse gesto também? E aqui ele traz essa ideia de que por mais que a teoria seja falsa, tem ali um fragmento de verdade. E aí ele traz essa primeira teoria sexual infantil, né? A primeira dessas teorias está ligada à negligência das diferenças sexuais que destacamos anteriormente como característica da criança. Vocês lembram, mas ele começa o texto falando que se um ET chegasse na Terra, a primeira coisa que o ET constataria é a existência de dois tipos de seres humanos, né? A primeira coisa que o ET constataria seria a diferença sexual. E ele diz que as crianças, não é daí que as crianças partem nas teorizações delas, né? Sobre as questões sexuais. Elas negligenciariam a diferença sexual. Então, ele diz que essa primeira teoria sexual infantil, ela consiste em atribuir um pênis a todos os humanos, inclusive as do sexo feminino, tal como o menino conhece a partir do seu próprio corpo. Então, essa é a primeira teoria sexual infantil. Qual é o fragmento de verdade que tem nessa teoria? Alguém consegue? Sei lá, alguém reconheceria algum fragmento de verdade aí? Não. Eu reconheço algum. Vou seguindo aqui. Então, ele traz essa ideia, né? Uma coisa que eu acho fundamental para a gente entrar nessa primeira teoria sexual infantil é Essa teoria, ela é formulada por um menino. É a partir do ponto de vista de um menino. E um menino não pode supor uma outra pessoa, um outro, que não seja como ele, né? Ele, que não, que não, é essa ideia de, como essa frase, tal como o menino conhece a partir do seu próprio corpo, né? Se fazer de referência para o que é outro, né? Então, teoria sexual infantil ou ciência, né? Isso aqui é um estudo anatômico. E isso aqui parece um pênis, mas é um útero e uma vagina. Esse daí é de 1611. E se eu tirei desse texto aqui, o Thomas Laquerre, é uma referência que o Preciado cita. É um livro interessante, Inventando o Sexo. Ele vai, a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas dele, né? Então, como é que uma teoria sexual infantil, e isso que é científico, né? São estudos anatômicos aí, podem, sei lá, coincidir tão grandemente? Eu acho que essa é uma pergunta que se coloca aí, né? O que que o Laquerre vai dizer, né? Ele diz que durante milhares de anos... Ele é um historiador, tá? Durante milhares de anos, acreditou-se que as mulheres tinham a mesma genitália que os homens. Só que, como dizia Nemésio, bispo James, do século IV, a delas fica para dentro do corpo e não fora. Então, é como uma teoria sexual infantil. É o mesmo, é a mesma genitália, só que a das mulheres fica para dentro e não para fora. Galeno, que no século II d.C. desenvolveu o mais poderoso e exuberante modelo da identidade estrutural, mas não espacial, dos órgãos reprodutivos do homem e da mulher, demonstrava com detalhes que as mulheres eram essencialmente homens, nos quais uma falta de calor vital, de perfeição, resultara na retenção interna das estruturas que no homem são visíveis na parte externa. Então, a genitália seria a mesma, a diferença é que, por uma falta de calor e perfeição, a das mulheres ficou para dentro e a dos homens para fora. Ainda com o Laquerre. Nesse mundo, a vagina é vista como um pênis interno, os lábios como o prepúrcio, o útero como o escroto e os ovários como os testículos. O letrado Galeno citava as dissecações de Herófilo, o anatomista de Alexandria, do século III a.C., para respaldar a sua afirmação de que a mulher tem testículos com canais seminais muito semelhantes aos do homem, um de cada lado do útero, com a diferença que os do homem são contidos no escroto e os da mulher não. tem aí mais uma imagem para vocês, novamente, de um útero e uma vagina pensadas como um pênis. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, é realmente uma pergunta. Como pode, tamanho e coincidência? Eu apostaria numa emissão de alteridade, eu não sei o que vocês acham. Como é que pode uma teoria sexual infantil coincidir tão grandemente com uma teoria científica de anatomia? Pode comentar? Uma emissão de alteridade? Posso fazer um comentário? Sim, claro. Podem ir me interrompendo, por favor. Ah, tá. Respondendo de pronto, eu não acho que é uma coincidência, né? Porque você foi trazendo as teorias sexuais infantis desde a semana passada, né? Mas, no fundo, as teorias sexuais infantis são, acho que se fosse pensar no ponto de vista epistemológico, a teoria do Freud, né? Então, não são as teorias das crianças em si, né? Algo inerente à Constituição, quase um processo inerente, natural, né? É como Freud, me parece, que estabelece o que seria, vamos dizer, uma constituição desde uma certa teorização que ele faz baseada numa epistemologia aí que você está trazendo da época dele, né? Acho que tanto da época dele que tem aí o... Vamos ver assim, a herança histórica, né? Que acho que tem a ver com o tema da diferença sexual, né? Também. Nesse sentido, eu acho que, assim, tanto que a gente pode pensar que seria uma teoria que as crianças inventam. Seria a tributária desse modelo científico, que é um modelo científico, social, político, né? Cultural. Tanto a forma como o Freud também pensa a teoria sexual das crianças, a Constituição também seria tributária disso, né? E o que me chama atenção, né? É que dentro desse... Vamos pensar esse paradigma, né? Da diferença sexual, se a gente for pensar ao longo da história, a mulher nos gregos é um homem imperfeito, alguém que está sempre numa posição de falta. Falta calor para ela acender essa perfeição que seria masculino, né? Exatamente. O Freud também tem essa ideia um pouco, né? Ah, a mulher é castrada, então está faltando algo, né? Ele chega a dizer que a mulher é inferior, inclusive, né? A mulher é inferior ao homem por não ter pênis, né? Ele é mais... Ele é claro nesse sentido, né? E super ego. Hã? E super ego. É. Não, sem pênis isso, Bruto. E no Lacan... Sem pênis e sem super ego. Sem super ego. E no Lacan, essa ideia da mulher... do não todo, né? E do não todo ficar muito do lado da mulher, ainda que a mulher não esteja pensada a pessoa, esteja pensada de uma outra forma, ainda assim parece que fica esse ranço da mulher como algo que falta, né? Que não completa, né? Não toda, né? Fica... Não sei, né? Pensei isso agora que você foi falando. Sim, sim. E aí eu acho que é um ponto que eu quero que a gente discuta mais pra frente, mas já vou logo antecipar. Eu acho que isso tem a ver com isso que o Preciado fala ali, mas que, na verdade, ele está tomando do Latour, que o Latour, ele fala, né? Que as teorias, elas, sei lá, elas explodem como raios, mas os paradigmas, eles são viscosos, né? E que a ciência, na real, evolui muito numa viscosidade ali. E eu acho que você está dizendo de uma espécie de continuidade, né? Por mais que aqui o que o Laquette esteja apresentando pra gente é um paradigma monossexual, né? Havia um sexo, um único sexo, um único órgão. A diferença é que faltou calor pra passar pra fora, né? Que é diferente da maneira como a gente entende hoje, né? A existência de dois sexos incomensuráveis, um não tem nada a ver com o outro, né? Mas, de toda forma, há esse resquício, né? A referência é masculina. Seja em um ou em outro, a referência é masculina. A mulher é o outro, né? A mulher é o outro sexo. A mulher é o outro sexo, misterioso, enigmático, não todo. Tem até um livro famoso do Sérgio Leclerc, que é o que é a mulher, né? Tem essa pergunta, não tem? Pois é. O que é uma mulher? O que é uma mulher? Ou a associação que o Freud faz da mulher com a África, o continente negro, o insondável, né? Então, eu atribuo essa... Enfim, a alteridade é a mulher. O outro é a mulher, né? Só aproveito, eu queria fazer um comentário a partir do que o Gabriel colocou. Mas eu acho que é muito interessante justamente destacar esse ponto, né? Contextual, onde as teorias infantis se formam. Queria compartilhar com vocês uma de minha autoria, da minha infância. Adoro. Estudei num colégio católico, mas que, em certo sentido, era progressista e tinha o projeto Casulo. Então, a gente, a partir da primeira série, a gente começava a entrar em contato com esses conteúdos, né? E eu me lembro, assim, de uma cena que é estar com os meus amiguinhos no vestiário e essa conversa em torno disso e falando... E aí veio, né? Assim, ah, que os pais transavam, né? E eu lembro, assim, de forma alguma, né? No caso, a minha mãe tomou uma pílula e engravidou, né? Mas o que me chama... Só que ali era confusão, era com a pílula anticoncepcional, né? E o que eu acho interessante é como que ali... Bom, por exemplo, né? Já faz referência a um medicamento que, por exemplo, não estava presente no contexto de Freud. Então, essa é uma, digamos assim, uma teoria infantil impossível de ser escrita ali no tempo de Freud, digamos assim, porque também faltava esse contexto, né? Então, acho que também há essas, digamos assim, essas teorias, elas não são, digamos... Elas também vão se alterar a partir do paradigma... E que diz bastante até do que o preciado, quando ele atualiza esse paradigma, né? Ou seja, agora a gente tem a tecnologia, a gente tem outros modos de reprodução, né? Inclusive, isso pode dar em sejo a novas teorias infantis, digamos, sexuais infantis, ou mesmo, né? Ou seja, já não é necessário um homem e uma mulher para que possa haver uma reprodução. Então, não necessariamente essa é a verdade, né? Porque para Freud há essa verdade, ao final, a qual se deve chegar. E aí, né? Ele dá um pouco a entender isso, né? Chegar a conceber o que é um ato sexual, né? A criança... É aí que a criança fracassa, né? Ela não concebe o ato sexual. E aí, voltando, né? Eu acho que a gente precisa pensar se é a mesma coisa, né? A gente passar de uma teoria à outra, né? Por exemplo, passar de uma... De uma teoria de que todos têm o pênis para que alguns tenham o pênis, e pensar a diferença talvez de uma mudança de paradigma, né? Porque aí, quando a gente vai pensar... Quando a gente vai pensar isso, por exemplo, com o preciado, né? Me dá a impressão de que a coisa é muito mais ampla. E por isso que... Complexa, né? Sim. E me dá um pouco essa impressão, assim, né? De que o... Quando a gente está falando... Até essa coincidência, né? Que partiu essa discussão agora, né? Entre essa teoria antiga e essa... Digamos assim, essa nova do Freud, né? Eu acho que... Justamente, eu não sei se uma passagem de um paradigma a outro é um corte tão... Que isso... Que vai excluir as outras, né? Porque essa... Eu acho que pode... Essa teoria pode entrar dentro do que Freud está colocando quase como uma teoria primitiva, né? Ou seja, essa aqui é uma teoria que também os antigos faziam e que também vai dizer de um pensamento ainda incompleto ou de um pensamento primitivo, primário, né? É, tem uma viscosidade aí, né? Não é uma ruptura absoluta. Eu tendo a pensar assim também, né? Então, uma pergunta, né? Que eu... Ah, enfim, o Freud diz isso daí, né? Assim, de que é justamente nessa constituição sexual que precisamos reconhecer como normal que já na infância o pênis é a zona erógena condutora, o objeto sexual alterótico da mais alta importância e seu alto valor atribuído reflete-se logicamente na incapacidade de imaginar uma pessoa semelhante ao eu sem essa parte essencial, né? Então, a minha pergunta é qual que é a teoria que precede essa apreensão da realidade aí, né? Essa leitura do corpo do outro, do corpo da mulher. E qual é o fragmento de verdade nessa teoria do Freud se não justamente de que, bem, esse daí, né? A referência ao homem. Seja uma teoria sexual infantil, seja numa teoria científica precedente aí, né? Então, o que que essa teoria sexual infantil diz sobre os maiores, né? Como o Freud chama os adultos. E aí, o Freud traz esse trecho, né? De que quando o menino se vê diante do genitário de uma irmãzinha, seus comentários mostram que seu preconceito já está forte o bastante para driblar a percepção. Ele não constata propriamente a falta do membro, mas diz normalmente como que se consolando e tentando conciliar. É que ele, né? O fazedor de pipi da irmãzinha. É que ele ainda é pequeno, mas quando ela for maior, ele vai crescer, né? A representação da mulher com pênis retorna ainda tardiamente nos sonhos do adulto. Eu achei isso aqui o Freud se entregando. A representação da mulher com pênis retorna ainda tardiamente nos sonhos do adulto. Na excitação sexual noturna, ele joga uma mulher no chão, déspia, e se prepara para o coito. Para, então, a visão do membro plenamente formado em lugar dos genitais infantis interromper o sonho e a excitação. Os inúmeros hermafroditas da antiguidade clássica reproduzem fielmente essa representação infantil generalizada naquela época. Podemos observar que ela não tem efeito ofensivo sobre a maioria das pessoas normais, enquanto as formações reais de hermafroditismo encontradas na natureza quase sempre despertam a maior repulsa. Então, o Freud já traz essa ideia, né, de que tem algo arraigado aí no menino e isso já o faz driblar a própria percepção diante do corpo da irmãzinha, ele vai se consolar e falar, não, isso aí vai crescer, gente, por favor, isso vai crescer, porque senão eu estou em apuros, né? E eu achei... Vou fazer um comentário rápido também que a dificuldade atual de reler Freud depois de uma certa discussão, não é? É que esse tipo de trecho que você bem destacou parece caricato, é como se Freud pensasse as crianças peladas em casa sem a Europa, sem a Viena, sem, sabe, sem história do mundo. Parece um laboratório isolado da história, parece um apêndice para fora da história, onde seria possível, na infância, pensar, né, e abstrair, e chutar, que me parece caricato nesse sentido de botar o assento na falta de uma teoria do discurso. e me parece que é aí também que o Preciado nos convoca, né? O quanto nós, enquanto psicanalistas, não estamos pensando a psicanálise e a clínica fora do contexto onde a gente está, né? Sim, sim. Eu acho que essa é toda a convocação, né? E, assim, tem algo aqui em questão que é, pegando o gancho aí nisso que você disse, né, Gilmão? Talvez a convocação do Preciado seja de que, bem, há leituras da diferença sexual, não há uma única maneira de ler a diferença sexual, né? A psicanálise certamente tem alguma e eu acho que o que a gente precisa fazer enquanto analistas é tentar entender qual é a leitura da diferença sexual que Freud está oferecendo para a gente, qual é a leitura da diferença sexual que Lacan está oferecendo para a gente. e, bem, eu tendo, enfim, uma autora que eu gosto muito e que eu leio muito é a Lensixu, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou, ela agora está um pouco mais conhecida porque saiu recentemente a tradução dela O Riso da Medusa e eu tenho pensado um pouco essa questão da monstruosidade e da mulher, justamente a Medusa, que é esse monstro, né? O cabelo dela são cobras e um cara olhar para ela vai virar pedra, né? Então, eu tenho tentado pensar, eu cheguei nesse texto do Preciado por isso também, pensando um pouco o que é a monstruosidade. Mas a Sicsu, que é uma autora interessantíssima para pensar a diferença sexual, mas é assim, interessantíssima muito, muito mesmo, ela propõe pensar a diferença sexual um pouco na chave de uma dança. Então, é poder ler essa dança entre diferença e igualdade, né? Porque homem e mulher são significantes, mas o que há entre homem e mulher pode ser quase que indecidível. E é isso que a gente vai ver aí com a convocação do Preciado, ele traz toda essa querela, toda essa história também, né? De como é que a noção de gênero se desenvolve e é muito a partir das crianças intersexo, intersexo, né? Que é o que o Freud está chamando aqui de hermafrodita, que é como se chamava na época, né? Então, a questão é que num lance de dados, né? Você pode nascer homem ou mulher, né? 50% de chance. O Preciado está dizendo aqui, galera, alô, não é 50% de chance, não. Pode parar aí com essa com essa leitura pobre até, né? Reducionista da diferença sexual. Existem pessoas que não, que a gente não consegue prontamente classificar em um lado ou no outro da fronteira. Então, esse eu acho que é um ponto. E essa convocação da sexo pra que a gente possa ler a diferença sexual enquanto uma dança, né? Entre igualdade e diferença, eu acho que ela é ampla e ela não pode se dar sem o contexto. Qual é a música que está tocando agora, né? Eu só queria fazer um comentário sobre isso que o Bruno disse, que eu acho que ele está destacando o contexto, histórico, e que o João também, né? Está destacando como o Freud parece ignorar isso. Eu acho que é só um reforço da ideia pra me ajudar a continuar pensando, Porque, assim, parece que é o... E eu acho que esse também é o que o apreciado propõe, né? Que eu acho que acaba ficando... Que é a crítica que ele faz, acho que tanto ao Freud quanto ao Lacan, né? E aos Lacanianas em relação à questão da diferença sexual, né? Que eu acho que tanto a diferença sexual quanto as fantasias que a criança tem a respeito da diferença sexual, né? Ou das origens, né? É como se... São fantasias que já existem na cultura, né? São fantasias que são anteriores à criança. Elas já estão no campo do outro. Então, assim, o campo do outro, do grande outro, né? Ele já estabelece em que termos, né? É possível se teorizar, né? Tanto se teorizar cientificamente quanto se teorizar do ponto de vista mais particular, né? Sim. Os termos já estão colocados, né? Estão dados. Porque, às vezes, no Freud parece que ele está descobrindo como as crianças pensam. Mas as crianças são levadas a pensar assim, né? As crianças são levadas a fantasiar desse jeito, né? E a diferença... Curioso, as crianças são levadas a pensar como o machinho pensa. É. A referência é o homem. Mas eu acho que a crítica que o professor faz é boa nesse sentido, porque, para o Freud, parece que é algo muito natural, né? Ele está mais próximo da biologia, então é muito natural essa definição, essa diferença. Tanto que ele vai fazer uma... Ele vai fazer com a mulher inferior a partir dessa diferença anatômica. Mas eu não sei se... Teria que estudar isso para ver se no Lacan, de fato, faz sentido a crítica que ele faz. Mas eu acho que, à primeira vista, parece algo importante de se pensar se a diferença sexual, tal como se pensa na psicanálise lacaniana desde o Lacan, com uma diferença simbólica, ainda que não tenha uma base natural, biológica, mas simbólica, se também não chega a cair quase numa naturalização da diferença sexual, abandonando essa dimensão cultural, histórica, nesse sentido, como se fosse inerente. Tem que lidar com essa diferença sexual, não tem jeito. Porque está inscrito já na linguagem, já está inscrito na ordem simbólica como algo transcendente, não como algo construído, instituído, consensuado culturalmente. Sim. Eu acho que essa é uma questão, realmente, que a gente precisa se colocar. porque eu acho que sim, o Lacan dá um passo em relação ao Freud, ele, em alguma medida, desatrela a diferença da anatomia. Eu acho que isso está dado. Mas a máquina simbólica, gente, o que eu falo na teoria lacaniana? Eu não sei o que eu falo, eu prefiro partir do princípio que eu não sei, porque está em todo lugar, o Fala é um monte de coisa, mas assim, no mínimo, no mínimo, o significante da completude ainda é falo. O que isso diz da psicanálise, sabe? Tem uma história atrás disso daí, né? Eu acho que a gente precisa incluir também nessa discussão uma certa oposição que se faria entre Freud e Lacan dentro dessa discussão, pelo preciado lendo os dois para tentar apresentar esse tipo de questionamento à instituição psicanalítica tal qual ele toma, né? Mas também as distintas formas de se valer dessa teoria para fazê-la avançar, considerando que parte da proposta da Pola também passa por isso, né? Ou seja, me parece que haveria ainda uma potencialidade maior se valer do paradigma lacaniano para trabalhar a ideia da diferença sexual, talvez até para além do que o próprio Lacan produziu em vida. Sim. Bom, ele morreu e a gente que está aqui agora mexendo com os brinquedos que ele criou para ver se isso ajuda a pensar alguma coisa. Com os caquinhos ricos. É. E me parece que algo nesse sentido já foi possível de pensar mesmo. Até quando você estava falando a pergunta que você fez que eu achei interessante sobre o outro, o grande outro e o outrinho, pegando isso que o Gabriel falou, me parece que é importante a gente pensar entre outro, entre A e A barrado. Porque nos movimentos históricos que se pode valer para ler isso, essas mudanças do que há estabelecido no outro entre as épocas é o que muda. E aí sim, as teorias sexuais mudam. Em outras épocas, com outros marcadores, a pesquisa das psicanalistas argentinas, eu sempre esqueço o nome delas, o trabalho que elas fizeram sobre o lacanho feminino falam muito disso também. Em outras referências, onde o campo do outro estava estabelecido de tal forma que as teorias sexuais infantis não seriam essas. Sim, sim. Ou se a gente pensar em outras culturas, onde a androgenia se pensa de outro jeito, onde a fronteira entre os sexos não é pensada dessa forma. Masculino e feminino, sim. Isso. Muito baseado no que Freud era desse mesmo jeito que você está falando, masculino e feminino correspondente ativo e passivo, quem trabalha e quem cuida da criança, quem pensa e quem é sensível, quem é forte e racional e quem tem emoções e sensibilidade, quem tem habilidade manual e quem tem habilidade para, sei lá, cuidar da casa. É quase como se o Freud usasse a biologia para naturalizar esse tipo de diferença, que lendo a história não... Isso diz o paradigma da diferença sexual no qual ele estava inserido, né? Porque é isso que o Laquer traz, o preciado também, né? O momento onde a teorização freudiana surge é esse momento onde a naturalização da diferença sexual está se cristalizando, assim. Tanto é que, para o Freud, a diferença sexual é algo da ordem da constatação. eu bato o olho e eu constato. E eu acho que também a teoria freudiana, ela tem um limite como teoria mesmo do que ela propõe para ler a história retroativamente. Ele usa o paradigma, me parece, né? Arriscando aqui. Da evolução psicossexual da criança até o adulto, também para ler a história. Ele pensa em termos de civilização primitiva e civilização civilizada avançada. Então, e esse é o ponto, né? Assim, que o preciado também está apontando, né? E denunciando. É que, da mesma maneira que isso, essa construção ou essa leitura da diferença sexual freudiana se dá dentro desse contexto onde a diferença sexual está sendo naturalizada, né? e atrelada ali ao corpo, a questão anatômica, né? Uma coisa não pode ser pensada sem a outra no sentido de que é também o momento da expansão da colonialidade. Então, não dá para a gente pensar gênero sem pensar raça. Porque está ali no Freud a ideia também de uma raça superior, uma raça inferior, civilizações superiores, civilizações inferiores. Então, a nossa chave de leitura e de aproximação da diferença sexual precisa passar pela raça também. É uma teoria que, né, que reforça justamente o poder ao homem, né? Justamente, assim, e eu penso que a grande questão dessa, eu não sei se isso pode ser chamado de paradigma de modelo, porque eu não sei o que é um paradigma, mas bem, dessa inteligibilidade de mundo, dessa rede que me permite ler o mundo é transformar a diferença, né? O que não é o mesmo, o que não sou eu, é transformar a diferença em hierarquia, em superioridade ou inferioridade. Essa é a grande questão da colonialidade, né? Do hétero patriarcal, né? Que o Preciado vai trazendo, né? É que não é só diferente, é inferior. Percebe? O Bachelard do livro do Avanço do Conhecimento Científico chama de Obstáculo Epistemológico. Então, eu chego nisso aqui também, eu não sabia do Bachelard. Mas... E é interessante porque ele vai dizer que para superar o obstáculo, ele tem que fazer uma psicanálise do conhecimento. Porque o que eu pensei a partir daí, pensar junto com vocês aqui, que toda teorização ela tem um ponto de vista, tem um... Sei lá, ela está em algum lugar do mundo aí. A minha pergunta, as teorias, elas podem estar doentes do ponto de vista? De ponto de vista, né? Assim, elas estão sentadas no menino, aqui no Freud, por exemplo, né? E outra pergunta, né? O quanto o narcisismo pode obstacularizar que o saber avance, né? Porque se eu não posso conceber a diferença fora dessa chave de inferioridade e superioridade, como é que o saber vai avançar, né? Quão longe a gente pode ir na defesa das nossas posições narcísicas? Eu acho que é aqui que o apreciado está cutucando, né? Então, acho que tem... É quase dizer que a psicanálise, ao falar disso tudo, história, é sexualidade e tal, falando só de teoria sexual infantil, isso é quase autoerotismo. Do Freud. É, é o narcisismo mais primitivo. Sim, então, bem, eu acho que tem algo de um falocentrismo colocado aí, né? Assim, inclusive, esse outro grupo onde eu estou, que se chama Saídas, né? É justamente um texto da Sicsu que a gente está lendo, e a gente está buscando saídas ao falocentrismo na psicanálise. Então, assim, tentando encontrar o que que ele, na teorização psicanalítica, se apresenta pra gente enquanto saída, enquanto outra possibilidade de leitura, né? Inclusive da diferença sexual. Então, eu trago aí essa proposta de que as crianças, elas tateiam no escuro tanto quanto os adultos, né? Os maiores, os cientistas. o saber não é propriedade de ninguém, a questão é como um saber se legitima. E aí, são questões também, né? A criança ali, nesse momento, né? Ao ser deposta de um lugar de certa centralidade no desejo do outro, ela tem a sobrevivência dela ameaçada? Né? Ela recebe, assim, como uma questão de ameaça a mim, né? Então, a pergunta é, ser destronado dói? Dói, né? A gente sabe o que que é, sei lá, tipo, estar apaixonado e não ter isso de volta, né? Não ser o centro do desejo do outro, né? Dói? Dói. Mas ser destronado mata? Não, a gente tá vendo justamente quanto esse momento é o que abre o mundo pra criança, né? Assim, é o que abre uma... Se ela vai indo, né? É o que abre a possibilidade de uma outra relação alteridade ao saber, né? Então, a minha pergunta é, não ter a própria perspectiva como centro de uma teorização dói? Eu imagino que sim. E não ter a própria perspectiva como centro de uma teorização mata? Mata muito, né? Porque é isso, o Brasil, pelo 14º ano seguido, é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e isso tem a ver com essa doença de perspectiva e da teorização, né? Não só da psicanálise, é geral, né? É um contexto no qual a psicanálise tá inserido. Que mata e que consome mais pornografia trans também. Justamente, né? Assim, justamente, é o país que mais mata e mais consome pornografia trans, né? Isso diz muita coisa, né? Assim, e isso também sem mencionar o feminicídio, né? Assim, e aí, eu não sei se vocês acompanham os relatórios da ANTRA, né? Mas é o pessoal que mapeia a violência trans no Brasil, e eu peguei o último só pra dar uma olhadinha, assim, e o título da introdução é Transfobia, Epidemia que não entra de quarentena. E eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, a Elisabeth Rodinesco, o Marco Antônio Cloutinho e o Jorge, pensando a transexualidade como epidemia, e, meu Deus, vergonha alheia, sabe? Você fala, o que que é isso? O que que é isso? E eu acho que a ANTRA, até sem saber, eu não sei se eles estão a par disso, mas, assim, estão dando uma resposta. Epidemia é transfobia, gente. O que que é essa referência aí? A posição supostamente irônica do Miller lá no texto Ódio ao Trans também menciona isso. E, bem... tá com a mãozinha levantada aí. Diga lá, Gabriel. Mãozinha digital. Deixa eu baixar a mãozinha digital. Baixei. Então, assim, acho que várias coisas, mas, assim... Ah, eu li esse texto do Marco Antônio Cloutinho e Jorge, né? Foi um... Ele publica esse texto num artigo falando que é uma epidemia, ele é super criticado, não satisfeito, ele publica um artigo num livro e ainda critica quem o criticou dizendo que as pessoas estão erradas. Gente... É uma posição muito comum dos canalistas lacanianos, né? Isso, né? Sim, sim, sim. Uma impossibilidade de retificação que é assustador. Nem o Freud era assim, sabe? Não, o Freud não era. Mas o... É... Eu concordo com o que você está falando, assim. Uma outra coisa que eu queria falar acho que tem a ver... É... Só pra não perder, porque senão acho que você vai passar muito do tema, é que, assim, me parece que a gente consegue é... Assim, razoavelmente ter uma posição, uma postura crítica em relação à teoria do Freud, né? Recuperando as questões históricas, sociais, ideológicas da época, né? Acho que não só por conta do distanciamento que a gente tem histórico, assim, a gente está num... vive um paradigma muito diferente, né? Então, assim, acho que fica muito gritante, embora não fique pra todo mundo também, né? Tem pessoas que não ficam pra também, também não é uma coisa óbvia. É... Mas eu sinto que... Eu sinto uma dificuldade maior de fazer isso com o Lacan, de adotar uma postura crítica em relação ao Lacan. Às vezes, é como se o Lacan fosse um revolucionário pleno, né? É... Como se ele tivesse feito uma... Como se ele tivesse engendrado dentro da psicanálise uma revolução plena que eu não acho verdadeira, porque ele continua tratando a homossexualidade como perversão, a transexualidade como psicose. Põe muito na chave da psicose. Põe na chave... Não é... Essa herança... Tem essa herança dentro da psicanálise durante muitos anos. Eu, em 2008, assim, 2007, 2008, quando eu comecei a fazer... Participar de escola de psicanálise, era essa a definição que eles davam. Homossexualidade e perversão... Não. Homossexualidade e travestilidade, né? Que eles chamavam de outros nomes. Perversão. Se a homossexualidade não é perversão, então é a histeria e pode ser curada. Vou falar... E não faz muito tempo, isso faz 15 anos, assim. A transexualidade seria, então, psicose. Mas muito pautado por dois ou três... Já me apiei isso no Lacan, dois ou três comentários que ele faz sem nenhum embasamento de fato, porque ele não desenvolve um estudo sobre isso, né? É... E... E eu acho que também ficou esse ranço, né? Durante muitos anos, durante muito tempo dentro da psicanálise, né? Então, mas voltando ao que eu queria dizer, eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda, eu acho que na Apola também, acho que isso... Não acho que... De criticar o Lacan, de fato, assim, de falar... O Lacan estava equivocado nesse ponto. É anacrônico que ele está dizendo. Hoje a gente consideraria a teoria dele sobre a sexualidade como anacrônica datada, da vez que ele situa a homossexualidade na perversão. É datada o que ele fala sobre a transexualidade, por exemplo. Essa questão da sexualidade, questões de gênero, questões de orientação sexual. Ele não deu conta. Tudo bem que a partir da teoria dele a gente poderia... A gente pode avançar. ... fazer essa crítica e avançar. Tudo bem. Mas aonde ele chegou não serve. Eu acho que é muito difícil a gente ainda fazer uma crítica tão decidida em relação ao Lacan. Eu acho que é muito difícil se a gente só lê Lacan, assim, porque eu sinto... Eu estou chegando agora aqui na Polo, né? Mas, por exemplo, naquele encontro geralzão lá. Cara, a gente precisa discutir raça e gênero. A gente tem que ler Fanon, tem que ler Léa Gonzalez, tem que ler outros autores. O Lacan não vai dar conta sozinho, sabe? Não vai. A teoria dele a gente pode fazer com ela, né? Mas eu acho que só ela é pobre, assim, é pobre. É que assim, eu acho que uma epistemologia, né? Sem gênero, sem raça, sem classe, etc., não serve mais, né? Pro Lacan serviu, porque essa era a epistemologia que ele usava. Eu estou lendo Coarrê para o grupo de psicanálise de ciência, o Coarrê não fica falando de raça, de gênero, de classe social. Ele não fica falando disso. O paradigma científico é histórico. Essa é a cutucada que os cientistas precisam, né? Ele faz uma retomada... É situado historicamente os paradigmas no Coarrê. Mas, por enquanto, do pouco que eu li, ainda estou preparando para o encontro com Lácatus. Nenhum. Não tem. A epistemologia é vista do ponto de vista histórico, mas dentro da história da ciência, não dentro da história do mundo. como se estivesse fora, né? Eu acho... Se eu puder entrar um pouco nesse show. Ótima essa abertura que você deu, Gabriel. Porque, realmente, né? Eu lendo o texto do Preciado e agora você colocando, eu acho bem interessante a gente pensar que, para além de uma outra psicanálise, essa outra psicanálise não é possível de sequer surgir sem que haja uma outra epistemologia. E eu acho que esse ponto que você traz é fundamental, né? Então, assim, talvez careça, né? Eu acho que talvez até desse seu estudo, Gabriel, talvez, passando por esses vários históricos, talvez, essa é uma conclusão bastante interessante que eu acho que pode ser colocada, assim, né? De... da falta desses elementos dentro... Para se pensar uma epistemologia mesmo, né? Eu estava... E ao ler, né? O texto do Preciado, eu fiquei... E também tem... Eu não sei se você já leu, Gabriel, talvez seja interessante a resposta do Alfredo ao texto do Preciado. E aí, justamente, achei interessante porque ele apontava muito para... Olha, existe... Outras psicanálises, né? Outras formas que não necessariamente há uma psicanálise ou há uma ciência, né? A resposta dele foi um pouco nesse sentido. Mas me parece que tendia a ignorar justamente essa potência porque tem uma coisa que o Preciado fala que é vim fazer com vocês aqui uma terapia política, né? É... Ai, no armário da norma. Sim. Eu acho que o Alfredo cai no mesmo ponto, assim. Ele é de uma forma mais discreta, mais sutil, mas ele rechaça a crítica. Ele não fala assim, vamos pensar, então. Vamos pensar. A crítica que o Preciado faz, ele não toma a crítica como uma crítica que, de fato, merece atenção para ser trabalhado. Não acho. O que que tem ali na fala do Preciado que convocou tantas respostas que, justamente, né? Não tomam, falam vamos abraçar que é essa crítica, mas fazem defesas, né? O que que é que essas pessoas estão defendendo aí? E aí me parece uma coisa que eu pensei é que no seminário... A gente está lendo o seminário 3, né? Lá com a Flávia. E me ocorreu que tem um trechinho lá que o Lacan pega uma frase do Freud quando ele está falando do Schreiber e ele fala assim que os paranoicos amam os seus delírios como a eles mesmos, como a si mesmos, né? E eu fico pensando em que medida os psicanalistas amam suas teorias como a si mesmos, né? Porque o que que é isso de, bem, colocar a transexualidade como uma epidemia, receber críticas e insistir nisso, né? E quando o Preciado faz esse endereçamento aos psicanalistas, né? Me parece que o que ele está pondo em questão é amplo nessa dimensão de... Galera, vocês estão talvez dando uma viajada e amando as próprias teorias como assim mesmo. É tipo uma corda menina, né? A corda menina, exatamente. Esse rechaço do Alfredo pra mim ficou muito tipo assim, olha, esse Lacan que você está criticando aí, Preciado, é esse que está ambiguado com o Freud. Tem um outro aqui que dá pra gente salvar. O que, assim, o que eu acho interessante, porque essa teoria que ele traz, eu acho que serve e é muito potente, assim. Por isso que eu fico pensando assim, pô, também tem que desambiguar a Lacan do Alfredo, né? Essa é pra você. Tem, dá pra porra. Não surgiu, mas é interessante, porque eu acho que, em parte, essa teoria que vai mais pra lógica do significante, ela é bem potente nesse sentido. Eu acho também. Eu estou fazendo essa crítica, mas eu acho também. Eu acho que assim, se tem uma teoria psicanalítica que dá conta de considerar todos esses estudos, essas mudanças e avançar é a análise lacaneana, eu acho, né? Por tudo que a gente discute, o conceito vem antes da experiência, a teoria vem antes da experiência, né? Então, assim, dá pra gente pensar, então, se a teoria vem antes da experiência, a experiência é um efeito, é uma diferença sexual, tudo vai ser uma construção teórica, social. Eu acho que, eu também acho. Porque tem algo também desse desambiguar a Freud de Lacan, que me parece difícil, assim, que é quase uma redução de Freud, né? Tanto é, Gabriel, que na discussão que vocês fizeram, que você apresentou, né? No grupo sobre psicanálise e ciência, a maneira como você traz Freud me parece muito rica, porque traz complexidade pra um autor que é complexo, né? Não dá pra encaixá-lo muito prontamente ali nesse lugar de ciência como é? Indutivismo? Indutivismo. E pronto, né? Tem algo que é mais complexo, dá pra fazer outras leituras, né? Então, vou voltar aqui de novo, né? A ideia de que conhecimento se constrói por desabamentos e abandonos, a descrença se realiza por uma operação de abandono, desistência, renúncia, e eu acho que o Preciado tá convocando a gente aí, o que é que se trata aí, né? Então, abandono que se refere à autoridade do saber parental, mas que antes de tudo é também abandono de uma posição narcísica, né? Então, tem essa coisa muito intrincada mesmo entre teoria e narcisismo, né? E saber fazer o saber avançar implica muitas vezes abrir mão de posições narcísicas, saber abandonar isso aí, né? Então, até onde a gente vai na defesa das nossas posições narcísicas, até onde vamos como os obedientes lá da Clarice, movidos pelo medo da perda de um lugar de pertencimento, né? Então, fidelidade e servidão, de novo aquela frase lá do lamber a mão de quem me ama e me liberta, né? Que eu acho que diz um pouco disso, onde é que a gente tá depositando as nossas fidelidades teóricas aí, né? E, de novo, eu penso essa questão dos companheiros na descrença como uma saída. Eu trouxe esse trechinho dos obedientes só pra frisar dois pontos, né? Primeiro, isso que a gente discutiu, né? Que não conduzir, não inventar, não errar, são os três mandamentos da obediência aí pra Clarice, né? Então, o que a gente vai ver impreciado é outra coisa, né? Então, não conduzir, não inventar, não errar, eles eram muito mais que um hábito, era um ponto de honra assumido tacitamente, então, isso não é dito, né? Isso é tácito. Eles nunca se lembrariam de desobedecer, tinham a compenetração briosa que lhes vieram da consciência nobre de serem duas pessoas entre milhões iguais. Ser um igual foi o papel que lhes couberam e a tarefa eles entregam. Então, ser um igual, né? E o impreciado está justamente trazendo o quanto ele não podia, não conseguia, não era, né? Tomado como um igual, né? O lugar do monstro mesmo, né? Os dois, com decorados graves, correspondiam gratificamente à confiança que os iguais haviam depositado neles. Pertenciam a uma casta, o papel que cumpriam com certa emoção e com dignidade era o de pessoas anônimas, o de filhos de Deus, como num clube de pessoas. Então, tem a ver com pertencimento, pertencer ao clube de pessoas, né? Tem os monstros, eu acho que a gente pode, uma chave de leitura para isso aqui, né? Juntando com o impreciado é pertencer ao clube de pessoas demanda aí algumas coisas, né? E outra coisa que eu queria destacar daqui também é essa ideia de depósito de confiança, depositar a confiança. correspondiam gratificamente à confiança que os iguais haviam depositado neles, né? Porque eu acho que uma maneira da gente ler também isso que a gente discutiu da última vez, né? Se o que está se dando nesse momento aí da constituição subjetiva é uma queda da suposição de saber ou é justamente a instauração da suposição de saber, né? Eu acho que uma maneira profícua da gente pensar a questão aí da suposição de saber é pela via do depósito, né? Eu não sei e eu deposito a minha suposição de saber num outro, né? Eu suponho que o outro deve saber, né? É isso que está se passando aí nesse momento que a criança está vivendo que é tipo assim caralho, eu depositei toda a minha suposição de saber nesse aqui que não sabe, né? Então eu vou ter que retirar esse depósito, né? Se ela vai conseguir endereçar essa suposição a outro, né? A outra pessoa isso é o que está por vir aí, né? A aposta é essa justamente mas tem algo aí de um depósito mesmo de um investimento e eu acho que o paradigma tem um pouco a ver com isso vamos ver se eu consigo sustentar Então entrando aí no texto do preciado que a gente meio que já entrou também, né? Ele recebe esse convite para falar na escola da causa freudiana que é a escola do Miller, né? E o tema da jornada era mulheres na psicanálise Eu estava no doutorado de sanduíche nessa época então eu estava lá jamais deveria num congresso dos millerianos porque assim não é muito meu rolê não me apetece mas quando eu vi que o preciado ia eu falei vou ter que ir porque no mínimo vai ter fofoca, né? porque é realmente foi um convite um pouco inesperado assim o que esse pessoal da escola milleriana quer chamando o preciado para falar num congresso de mulheres na psicanálise parece no mínimo uma coisa assim ah, essa pessoa que já foi mulher não é mais mulher tem algo estranho nesse convite assim e eu acho que o preciado respondeu à altura assim é curiosidade? Vocês estão curiosos? Então bora lá, né? Então ele se inspira na literatura nesse conto aí do Kafka, né? Que é o relatório para uma academia de cientistas não sei se vocês tiveram tempo de ler mas é um conto muito legal porque é justamente o conto de um macaco que ele é capturado ele fica preso né? já ao lado e ele fica tentando encontrar uma saída para sobreviver, né? então esse é um ponto que eu quero fixar também saída encontrar uma saída tem a ver com sobrevivência, né? E aí por uma questão de sobrevivência ele entra ele se torna humano ele entra para o mundo da linguagem, né? E é esse o relato que ele faz ali para os cientistas essa passagem ou essa transição dele de macaco ao humano, né? Então o preciado se inspira nesse relatório se vocês tiverem tempo de ler vocês vão ver que tem frases que são assim quase a mesma coisa recorta e cola e se apresenta assim para os psicanalistas, né? E aí é cheio de frases muito contundentes, né? Eu sou o monstro que vos fala um monstro que foi construído pelos seus discursos e práticas clínicas Então ele traz esse relato aí de que quando nasceu recebeu essa designação de sexo feminino e assim como macaco mutante me desvencilhei dessa jaula estreita para entrar em uma mais ou menos para entrar em uma outra mas ao menos dessa vez com minha própria iniciativa com os meus próprios pés Essa jaula ali do conto do Kafka ela é tão pequena que o Pedro Vermelho ele não consegue ficar em pé porque não tem altura para ele ficar em pé mas também não tem largura para ele ficar sentado E aí o Preciado diz isso uma jaula que tem o mérito de reconhecer a sua condição de jaula porque enquanto a gente naturaliza a diferença sexual é homem quem nasce com o pênis é mulher quem nasce com a vagina essa dimensão de jaula fica apagada E bem é um pouco essa é um pouco isso que é desvelado é um pouco isso que a transição desvela a jaula mulher homem Então ele diz que esperava-se de mim que cumprisse um trabalho de gênero de reprodução sexual eficaz e silencioso como os obedientes e eu fiquei pensando se a gente vai se a gente aceita essa proposta da Sicsu de ler a diferença sexual como uma dança qual é a dança que a gente consegue ler ali nesse conto da Clarice Os Obedientes que é a história de um casal o que a gente leria ali é tudo muito silencioso e um silêncio que acaba num suicídio então o Preciado diz eu estava num beco sem saída e aí eu acho que essa é um tanto a realidade da clínica trans são pessoas que chegam cogitando o suicídio mesmo por uma ausência de saída e a gente precisa pensar o quanto suicídio nunca é uma questão individual é uma correção social e aí ele diz não vi nenhuma saída ainda que fosse preciso encontrar uma e aí até pensando a partir desse texto lá da Sicsu o saída saídas o que que é uma saída eu também li esse texto do Preciado um pouco com essa chave de o que que é uma saída e me parece que uma saída é qualquer outra coisa porque o Pedro Vermelho diz isso e o Preciado também o Pedro Vermelho diz não é que eu visse alguma coisa ali nos homens que me fizesse querer ser um homem o Preciado diz a mesma coisa mas eu precisava de uma saída e uma saída é qualquer coisa me parece essa é a minha definição momentânea para saída qualquer coisa que não seja o mesmo não seja o mesmo é que parece que assim pelo menos a princípio dentro da diferença dessa diferença sexual tal como está estabelecida atualmente se eu não me identifico eu por exemplo me identifico com o gênero masculino qual que é a saída o feminino porque é binário então só tem uma saída não tem outros gêneros agora sim a gente está podendo construir isso mas não tem outra saída sim uma pessoa não binária hoje isso está podendo e aí algo muito importante também que eu acho que esse texto do Preciado nos convoca e que eu tenho pensado também um pouco nessa chave de o que é uma saída é que uma saída antes de tudo ela precisa ser imaginada ela é uma invenção ela é isso que você disse mas é uma invenção coletiva não individual com certeza com certeza e é essa convocação do Preciado a gente tem que construir uma nova gramática a gente tem que construir um novo mapa do que é viver uma nova linguagem e essa construção é coletiva então assim e aí é um ponto também onde eu acho que a literatura tem muito a gente tem muito assim a se servir da literatura e que é bem o Laquer em algum momento ele fala a ciência ela não está ali só investigando o que é a diferença sexual ela está criando o que é a diferença sexual ela está dizendo o que é um homem o que é uma mulher e é claro que o Preciado está também apontando o quanto a psicanálise também toma parte nessa ou é cúmplice ou é cúmplice as duas coisas a psicanálise também está ajudando a definir o que é um homem e o que é uma mulher e a possibilidade de imaginar uma saída eu acho que a literatura enfim porque o que eu ia dizer é que o Laquer ele diz a literatura também está aí dizendo o que é um homem é uma mulher é claro que a gente pode ler que a literatura fornece muitos modelos do que é ser homem do que é ser mulher mas é também na literatura que a diferença sexual delira o que é o Orlando da Virginia Woolf o que são os textos da Otávia Butler é também ali onde o compromisso talvez com a realidade é de uma outra ordem que a gente pode vislumbrar as saídas eu tenho um pouco essa aposta aí na literatura por essa via também qual saída tinha a mulher do conto qual saída tinha a mulher do conto não tinha ela se matou porque ela não pôde imaginar outra saída e aí o preciado diz isso que ele resistiu a essa domesticação enfim enquanto mulher se vinha encurralada entre dois muros da masculinidade e da feminilidade acabaria inevitavelmente morrendo mas resistiu a essa domesticação sobreviveu a esse processo sistemático de aniquilação de potência vital e que se e que aí ele diz olha só foi graças a esses livros heréticos que sobrevivi e consegui o que é ainda mais importante imaginar uma saída então ele cita uma série de autores que a gente precisa ler na psicanálise do Ana Hathaway Ana Fausto Sterling a Gay Rubin a Judith Butler Teneza de Lauretis eu acho que a Ana Fausto Sterling pode ser uma chave muito legal pra gente eu mandei um textinho dela pra vocês onde ela propõe que não dá pra pensar ela é bióloga ela é bióloga não dá pra pensar a diferença sexual enquanto dois né ela propõe uma chave de cinco então assim são autores que a gente precisa ela é em psicanálise é incontornável não dá não dá pra desviar disso né e aí o Preciado diz isso né que se eu não tivesse optado pelo meu desvio de gênero ante a saúde mental de vocês eu jamais teria conseguido escapar ou pra ser mais preciso me descolonizar me desidentificar me desbinarizar ele marca muito essa ideia e eu acho que conversa com com isso que que a gente tá pensando aí sobre o abandono né me parece que também uma análise ela avança não porque o sujeito constrói uma coisa mas é porque ele se desidentifica né uma análise vai no caminho de uma desidentificação né é é por abandono né e aí ele reforça né que todos os aspectos terríveis assustadores e assustadores da transexualidade dizem respeito não ao processo de transição em si mas a forma como as fronteiras de gênero punem e ameaçam matar aquele que tem que ultrapassá-las isso é assustador assim de acompanhar na clínica uma pessoa em transição é o quanto isso se põe né pra uma pessoa que até então se reconhecia homem passa a a reivindicar esse reconhecimento enquanto mulher e assim pra mim enquanto mulher eu estou acostumadíssima né assim a não sair sozinha na rua à noite né a não fazer determinadas coisas a não transitar em determinados lugares mas é a maneira como isso se dá por exemplo pra uma pessoa né que transiciona é uma espécie de atualização de uma violência com a qual eu estou acostumada assim pra mim é óbvio que uma mulher não pode andar tal horário em tal lugar assim então isso se apresenta de uma maneira muito violenta mesmo é um é isso né assim o Brasil enquanto esse país que mata as pessoas trans eu acho que isso diz muito assim também né do que que o que que é que uma existência trans é como é que uma existência trans me ameaça a tal ponto de eu precisar aniquilar esse sujeito né assim porque esses assassinatos eles são brutais são pessoas a Dandara por exemplo uma mulher trans que foi assassinada em plena luz do dia linchada por 13 homens no meio da rua então assim o que que isso diz da masculinidade também né por que que é tão ameaçador como é que isso me ameaça tanto ao ponto de eu precisar aniquilar esse outro né é é é pode falar diga não é que é que é que eu fiquei pensando né que assim é assim vamos dizer assim entre ação como uma conclusão assim né da discussão pra mim na leitura que eu tô fazendo parece que o que a gente precisaria não que a gente precisaria mas um caminho interessante dentro da psicanálise seria pensar quais bases né é um pouco na naquele linha do Alfredo da apresentação do grupo era sobre qual modelo científico né mas um pouco nessa direção assim qual epistemologia pra psicanálise né quais bases epistemológicas seriam interessantes seguir pensando a psicanálise porque aí dá pra avaliar quais articulações teóricas quais conceitos né continuam sendo interessantes ou quais se tornam anacrônicos né e aí qual epistemologia assim se a gente por exemplo na Apola pensa que uma epistemologia pra psicanálise tem que ser uma psicologia moderna contemporânea assim que avance né que não seja retrógrada né que seja progressista que tá acompanhando as novas formas de pensar a ciência então a epistemologia pra psicanálise também tem que do ponto de vista progressista também teria que acompanhar as mudanças epistemológicas do tempo né porque eu não concordo com a ideia de que assim ah dá pra pensar a psicanálise pela própria psicanálise a psicanálise tem sua própria epistemologia não sei se esse é um caminho interessante porque faz ela ficar completamente desconectada do mundo né então eu fico pensando se um caminho não é esse assim também né assim inclusive pensando aqui no grupo nesse caminho da investigação né se é um caminho não só de pensar por exemplo como o Lacan pensa o modelo científico pensa qual que é a epistemologia do Lacan e como ela se difere do Freud né mas se é suficiente se essa epistemologia que sustenta a teoria do Lacan sustentou né ainda é o suficiente pra gente parece que não é né então eu acho o meu palpite assim o meu palpite onde eu deposito a minha suposição de saber é é que uma psicanálise seja enfim né ela precisa é pra mim hoje é incontornável ela precisa não se colocar ao lado de uma epistemologia que oprime de uma epistemologia colonial e patriarcal a gente precisa encontrar artefatos e instrumentos pra depor essa epistemologia hétero colonial patriarcal eu penso por essa via é aí que eu aposto todas as minhas fichas então nesse sentido talvez a diferença sexual na psicanálise já não seja algo relevante ou já seja anacrônico já não seja algo que vale a pena revisar esse texto da siksu esse texto da siksu que eu mencionei pra vocês o saídas ela começa o texto falando da diferença de que a primeira diferença que se impôs a ela não foi a diferença sexual e que é assim estruturante da psicanálise e o preciado tá falando do quanto essa diferença sexual ela é estruturante pra psicanálise porque isso tem a ver com o contexto em que ela surge né mas a siksu começa falando dessa primeira diferença que se impôs pra ela é uma diferença racial ela é argelina e ela é judia e bem isso se impõe ali com a violência pra ela de que eu acho que o que a gente precisa pensar é o que que é diferente e o que que é igual né diferença e igualdade a diferença sexual é mais uma nesse eixo de diferenças e igualdades e novamente toda a questão pra mim né dessa epistemologia hétero patriarcal colonial é transformar a diferença em hierarquia sim é acho que seguindo um pouco né por que que por que que o tema da sexualidade é um tema que interessaria a psicanálise se não pra justamente construir artificiais diferenças que podem sustentar um grupo no poder e especificamente um grupo né um grupo que tem né o homem no caso né porque eu acho que aí é justamente onde onde serve então eu acho que nesse sentido mesmo né que quando o Gabriel fala né de que talvez não necessariamente seja uma questão de uma revisão de uma nova teoria da sexualidade mas efetivamente talvez o rechaço inclusive de não sei né mas de que essa de que não é essa diferença que você pode constatar talvez em alguns termos anatômicos que vai que daria né uma uma que construiria algo dessa ordem né digo eu acho que realmente é muito interessante e nesse sentido vai bem nesse que você colocava mesmo né Tainá no sentido é uma também talvez seja um trabalho que que vai fundar essa hierarquia né que e com alguns termos né e com algumas pessoas em cima e outras em cima o quanto o quanto a psicanálise é cúmplice e também responsável no fundamento dessa hierarquia né já eu vou pular algum alguns slides aqui pela avançada hora pra gente chegar na questão do latú e do paradigma o que eu vou pular tem a ver com essa passagem do sexo único ao dimorfismo sexual lá no Laquer e que ele vai só resumidamente que ele enfim traz essa ideia né o que que um biólogo tem a dizer sobre né assim já que teoricamente é a biologia que define o que é sexo o que que um historiador teria a dizer sobre isso e ele tem bastante coisa a dizer né e no fundo o que ele vai apontando é o quanto qualquer reflexão sobre sexo já é atravessada por alguma dimensão de gênero é e o quanto qualquer reflexão sobre sexo não pode ser desatrelada da época em que isso tá sendo pensado e é justamente enfim essa ideia né de que a biologia né o corpo estável não histórico né não é disso que se trata a gente tem que sempre pensar isso dentro do contexto justamente porque ele aponta tem só uma coisinha desse pedaço que eu achei importante é que bem nessa passagem de uma de um modelo para o outro porque ele não chama de paradigma apreciado chama de paradigma né é em algum momento ali no no século 18 deixa eu ver não aqui aqui é os estudos de embriologia porque essa diferença sexual essa essa passagem para dois sexos ele vai afirmar que se dá ali entre 1600 e 1800 né é algo que se consolida ali e aí ele diz que por exemplo ali em 1850 estudos na biologia na embriologia tornecem materiais para a gente retomar o primeiro paradigma se a gente quiser né porque ele vai dizer né na verdade os isomorfismos galênicos dos órgãos masculinos e femininos foram na década de 1850 rearticulados no plano embriológico como homólogos ou seja ali evidenciou-se né descobertas da biologia que o pênis e o clitóris os lábios e o escroto os ovários e os testículos tinham origens comuns na vida fetal né tem uma origem comum descobriram cientistas havia portanto evidência científica para apoiar a visão antiga caso isso fosse culturalmente relevante por outro lado só houve interesse em buscar evidências de dois sexos distintos diferenças anatômicas e fisiológicas concretas entre homem e mulher quando essas diferenças se tornaram politicamente importantes está em disputa né a gente escolhe um ou outro modelo e isso está em disputa é então ele traz o quanto essa passagem a esse modelo dos dois sexos tem a ver com vários várias questões acontecendo aí né a ascensão religiosa é os contratos de casamento conservadorismo pós-revolução francesa o feminismo pós-revolução francesa enfim ele é todo eurocentrado não tem menção alguma colonialidade aqui o que é uma questão mas mesmo assim ele traz o quanto o sexo o sexo é uma questão contextual a maneira como a gente vai ler o corpo e a diferença anatômica é sempre contextual então eu vou pular essa parte aqui do preciado mas é só essa ideia dele que o preciado defende né assim de que uma epistemologia é o que vai permitir né culturalmente né é o que vai nos permitir decidir o que é verdadeiro o que é falso o que existe o que não existe qual problema é relevante qual não é né então ele traz Kuhn né e os estudos de Kuhn sobre as mudanças de paradigma e aí é uma coisa que eu acho importante né isso que ele diz um paradigma determina uma ordem do visível e do invisível e traz consigo uma ontologia e uma ordem política o paradigma traz consigo uma ordem política isso é estabelece a diferença entre o que existe e o que não existe socialmente então sei lá pessoas trans não existem até que elas existem né determina uma maneira específica de experimentar a realidade por meio da linguagem um conceito de instituições que regulam os rituais de produção e reprodução social aí ele diz que uma epistemologia isso é um ponto também que eu é uma pergunta eu não faço ideia da resposta muitas vezes no texto me parece que ele usa paradigma como sinônimo de epistemologia não sei se vocês tiveram essa impressão também como por exemplo ele está falando de paradigma e ele diz uma epistemologia é um fechamento de nosso sistema cognitivo que não apenas dá respostas nas nossas questões mas que define as próprias questões que podemos nos colocar em função de uma interpretação prévia dos dados sensoriais né então uma epistemologia define o que pode ou não ser uma questão o que pode ou não ser um problema toda essa essa é a questão do paradigma científico um paradigma novo ele dentro de um paradigma o próprio paradigma constrói os problemas que vão ser respondidos pelo paradigma sim os problemas são construídos pelo próprio paradigma a possibilidade de que algo se torne uma questão é construída pelo paradigma e eu acho que sim de que um fato novo possa emergir é constituído pelo paradigma deixa eu só trazer aqui esse texto do Latu e aí a gente a gente entra porque eu acho que a gente vai ter algum terreno em comum então esse texto do Bruno Latu que o preciado cita ele é de 96 e é uma homenagem ao Kun ele tinha acabado de morrer e aí o Latu vai dizer que ninguém foi tão injustiçado quanto o Kun que ao longo da vida lhe teriam sido atribuídas descobertas que ele não fez lhe teriam sido recusadas as que ele de fato fez então o Latu disse que hoje em dia qualquer pesquisador possui combate derruba um paradigma qualquer pesquisador se põe enfim paradigma é essa contribuição do Kun e é uma palavra que atingiu uma espécie de sucesso inesperado e aí o Bruno Latu vai dizer que o paradigma é toda a bagagem de um pesquisador e que muito se atacou a imprecisão dessa palavra e como Kun a empregou então por exemplo nesse texto da Masterman ela levanta 21 sentidos diferentes para a palavra paradigma nesse livro do Kun e aí ele diz que tanto se zombou da multiplicidade de usos de um canivete suíço é porque ela a palavra paradigma quer dizer ao mesmo tempo tantas coisas contraditórias que segue sendo tão útil para exprimir de uma outra maneira a prática cotidiana dos pesquisadores o paradigma é de saída às viseiras eu fiquei tentando encontrar uma tradução boa para essa palavra e eu achei que viseira era a que cabia o paradigma é de saída às viseiras que é preciso dar-se para não capturar diretamente o mundo ao risco de perdê-lo então o paradigma tem a ver com o fechamento cognitivo que é preciso para delimitar mas é um fechamento que também precisa ter alguma abertura paradigma é também uma organização uma instituição uma coletividade um conjunto de caros colegas companheiros na descrença que partilham o mesmo preço os mesmos pressupostos me desculpa os erros de digitação e que concordam em quase tudo particularmente sobre os problemas que merecem a atenção deles não se trata de delimitar o campo de pesquisa ignorando todo o resto mas de fazer sobressair vividamente os traços altitantes que merecem que neles nos demoremos então tem a ver percebe um fechamento mas que também porque a gente precisa de alguma delimitação até para delimitar qual é o problema mas esse fechamento não pode ser absoluto tem que ter alguma abertura e é também o paradigma que delimita enfim é aquilo que o pronunciado falou tem que ter sempre uma jaula só que a diferença é que você tem que saber que você está numa jaula tem esse ponto aí mas eu gosto dessa ideia o paradigma tem a ver com coletividade tem a ver com esses caros os colegas que vão determinar o que merece ou não a atenção então a gente aqui na pola vai determinar o que merece ou não a nossa atenção o hétero patriarcado colonial merece a nossa atenção a gente tem que saber que a gente está dentro dessa jaula hétero patriarcal colonial é uma jaula que é uma viseira no nosso pensamento né então e tem que saber para qual jaula a gente tem que ir eu acho que essa é a ideia que o pronunciado traz qual saída a gente vai construir ele sai de uma jaula para entrar em outra só que mas é é uma jaula que aí ele sente que ele tem mais liberdade de escolha ele sabe que ele está numa jaula ele sabe que ela não é natural dado que pode ser inclusive modificado de ser construído uma outra jaula né não é que a gente vai encontrar a liberdade né ele traz muito isso aí que está no texto do Kafton não é que a gente vai encontrar a liberdade né mas assim a gente precisa minimamente de um paradigma que não me mate enquanto mulher então o Latour vai dizer que uma teoria também permite delimitar e destacar então qual que seria a diferença entre uma teoria e um paradigma e ele responde um paradigma vai muito mais longe que uma ideia de teoria construir nos fatos ele é equipado de instrumentos carregado de procedimentos institucionalizados ele é social é político humano ao mesmo tempo em que é conceitual e técnico o paradigma diz que nós nunca pensamos sozinhos que estamos sempre enraizados numa coletividade de departamentos de métodos de instrumentos onerosos de hábitos corporais de reflexos condicionantes então é complexo né assim qual que é o texto do Latour eu 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 mandei pra vocês ah tá o Bruno botou ali no grupo é um conjunto de textinhos curtos de crônicas que ele escrevia pro jornal então esse texto é bem curtinho e super legal e aí ele diz né será que basta então a gente conceitualizar um pouco o paradigma socializar um pouco a teoria e conceitualizar um pouco o paradigma pra que eles se confundam aí ele responde que não porque a maneira como cada um né teoria e paradigma faz história diferiria grandemente aí ele diz que uma teoria mesmo se ela condiciona o olhar mesmo se ela elabora os dados ela nunca tem o peso o rastro o atraso de um paradigma e justamente é essa descoberta de Kuhn podemos mudar rapidamente de teoria uma vez que nada mais se liga a ela não mudamos de paradigma a primeira é fluida o segundo é viscoso as teorias estouram como raios paradigmas progridem como geleiras e se elas se cindem por revoluções catastróficas é porque no resto do tempo elas avançam milímetro por milímetro eu achei legal essa imagem da geleira aí porque o que o Kuhn vai dizer é que o Latour vai dizer do Kuhn é que o Kuhn gostava muito dessas imagens da Gestalt assim né e que ele teria errado fortemente em ter escolhido essas imagens para explicar o paradigma teria sido infeliz nessas escolhas de metáforas psicológicas para falar de paradigmas como aqueles desenhos da Gestalt que ou você vê uma mulher no espelho ou você vê a cabeça de um morto porque acreditou-se que os paradigmas operariam como visões de mundo ou totalmente corretas ou totalmente falsas então apesar dos empréstimos infelizes da psicologia da forma um paradigma não é uma visão de mundo ele não é uma interpretação e muito menos uma representação ele é prática ele é modus operandi que autoriza patos novos emergirem então olha o potencial do paradigma aí né o paradigma se assemelha mais a uma estrada que permite acessar um lugar experimental que um filtro que coloriria para sempre os dados um paradigma age mais a maneira de uma pista de aeroportos isso aqui o preciado traz né ele torna possível se podemos dizer a aterrissagem de certos fatos né tanto é que o preciado vai dizer que tá mais fácil um 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 quanto aterrissar na teoria de Newton do que uma pessoa trans no divã de um lacaniano né então insistindo nos aspectos materiais do que permite aos fatos aterrissar nós compreenderíamos também a parte dele de Kuhn porque as ciências avançam de maneira tão conservadora tão lenta tão viscosa assim como um hidroavião não pode aterrissar em Orly enquanto não pode aterrissar na teoria de Newton então tem aí essa essa viscosidade né do paradigma porque ele tá enraizado numa coletividade então depois de Kuhn a ciência não é mais feita de ideias é porque o paradigma não pode se decidir a tomar a forma de uma teoria ou de uma instituição que ele permanece eficaz é porque tem algo de indecidível que ele é eficaz isso eu acho legal introduzindo na história da ciência o termo polissêmico de paradigma Kuhn tornou impossível a divisão tradicional entre a história social do contexto das descobertas de um lado e do outro a história conceitual das teorias e aí é o que o Gabriel tava dizendo né não é só pensar a história da ciência a história o contexto das descobertas vão junto com a história conceitual da teoria as duas coisas não podem ser pensadas separadamente eu acho que tem muito mais coisa que a gente pode discutir poderia discutir mas dada a hora acho que é bom ficarmos por aqui sim pronto voltou pro normal sim voltou abertura pra uma nova epistemologia ou pra um novo paradigma acho que nesse sentido abertura e saída podem ser pensados também como sinônimos né acho que seria interessante sim sim a gente precisa e eu gosto também disso que o preciado propõe em relação a saída né assim não é disso que se trata de uma liberdade absoluta mas é de uma construção ele fala de cavar com as próprias mãos cavar um túnel com as próprias mãos ele fala que uma saída é algo que se fabrica né e de novo isso é coletivo né a gente precisa fazer juntos vocês leram o texto Junk ou Manifesto não ainda não li eu li o Manifesto Manifesto eu já li são dois livros diferentes são o Manifesto Contrasexual é o primeiro né dele é o primeiro e também tá na minha lista o Apartamento em Urano que foi relançado esse Apartamento em Urano eu também li que aí são crônicos do jornal é é justamente é interessante esse esse o o o Junk é mais recente né é valeu muito interessante é isso aqui muitas coisas acompanhar aí a seu debate sua investigação aí pra mim foi muito bom porque já trouxe muita coisa pra pensar ah também gostei obrigado aí por compartilhar com a gente imagina eu que agradeço obrigado foi ótimo imagina a gente vai se encontrar de novo então agora no dia 13 não 13 13 e aí 13 de maio aí a gente começa um novo módulo aí eu também agradecer a sua generosidade em preparar essas plaquetas é um pouco a a fixar os conteúdos né massa massa Gilberto então tá bom um abraço até o dia abraço gente tchau bom semana até o dia até 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 vamos parar a gravação